Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia, esse é mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês uma coisa muito importante E eu queria falar pra vocês que vocês não podem ver esse vídeo sem se inscrever no canal E sem deixar aí o seu gostei e o seu like Porque é o seguinte, se vocês não fizerem isso, o YouTube não vai mais mandar o vídeo pra vocês Então eu vou contar até 3, aí vocês se inscrevem e deixem o seu gostei, tá bom? 1, 2, 3, pronto! Já se inscreveu, já deixou o seu like Agora vamos pro vídeo que tá muito legal E se você deixar um comentário bem fofo aí embaixo, eu vou dar um coração e te responder Porque eu adoro conversar com meus inscritos É isso, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo Espero seu like e a sua inscrição, hein? Hum, cheguei na casa do Brasil, só que eu sou muito pequenininha pra tocar essa campanha Eu vou ter que pular pra alcançar, ai... Ah, quem é? Quem é? É a Ju Pode entrar Ai, Prasido Prasido? O que você tá fazendo? Tô conversando com meus peixinhos Ah, pensei que você tava nadando no aquário Eu também posso Você tá nadando, eu também quero, tem como Ah, não, 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 não Você vai quebrar Ah, tá nadando no aquário do Prasido Não, Ju, vai matar o bicho Ai, desculpa Prasido, trouxe um presente pra você Hum, cadê? Eu quero Ó, eu tenho essa boneca nova, certo? Ah E eu trouxe esse aqui pra você Ah, que bonito Você gostou? Amei, eu vou Eu vou ficar brincando com ele Até ficar apaixonado Ah, apaixonado pelo brinquedo? Claro que nem eu sou pelo leleto Ah, que legal Mas eu também trouxe um bonequinho pro Hulk Igual o que você já tem Só que ele não chegou ainda Cadê ele? Só falta ele trazer o bolo É verdade, ele falou que ia trazer um bolo de aniversário Pra gente, mas peraí É seu aniversário? Não, é seu? Não, também não, eu não sei de quem é Será que é o aniversário do Hulk que a gente esqueceu? Não O aniversário dele já passou Acho que ele chegou Quem é? Quem é? Quem é? Eu, quem? Eu Eu, dourado Peraí, peraí Pessoal Quem vocês acham que tá tocando a campainha? Comenta o nome aí embaixo Ih, pra Zido Eles tão falando que é o Hulk Não é? O Hulk não tem essa voz? Posso abrir? Pode? Pode Ai, Hulk Cadê o bolo? Cadê meus parabéns? Que parabéns? Hoje é meu aniversário? Hoje é meu aniversário Você foi aniversário duas vezes no ano? Não, é hoje mesmo Não, já passou? É hoje, dia 1 de novembro Não Seu aniversário foi outro dia Que a gente já cantou parabéns pra você, senhor Hoje é aniversário do Leleto Ah, então eu vou embora Eu só tô brincando, tô brincando Me dá abraço, Leleto É, mas o Hulk, cadê o bolo do Leleto? É, então é... Oi? O bolo do Leleto Ah, o bolo do Leleto É, o bolo do Leleto Tá na padaria, por quê? Na padaria? Sim, tava na padaria o bolo dele Não, não, não Você disse que ia trazer o bolo Cadê o bolo? É, tá na padaria Você não comprou? Eu já volto Pra Zido, vem aqui Oi Você vai ter que contar pro Leleto Que ele não vai ter bolo no aniversário dele É, não O Leleto vai ficar muito triste É culpa do Hulk O Hulk não trouxe Eu trouxe Eu tô brincando Aê Você trouxe um bolo Mas dá pra comer não É só apoiar Tá bom, tá bom Mas então coloca o Leleto aqui E a gente canta parabéns Coloca os amigos do Leleto também É verdade Ah, Hulk A gente trouxe um presente Ah, obrigado Pra mim é Sim Amigo do Leleto Pra cantar parabéns Vamos lá Vamos lá Vai 3, 2, 1 Todo mundo cantando parabéns pro Leleto Parabéns pra você Leleto Parabéns pra você Eu só vim pra comer Parabéns Parabéns, parabéns Com quem será Com quem será Que o Leleto vai casar Vai depender 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 Se o bolo eu vou querer Deixa a gente sem bolo Eu comprei o bolo Eu como bolo Não gostei dessa história aí de bolo Eu fico com minha mamamama Só eu que não tenho comida É, tem mato aqui Não Estão me chamando de vaca Tudo bem Gente, o Brasil me chamou de vaca Todo mundo comentou também que ele é uma vaquinha Porque estava com a máscara Agora também você é uma vaquinha Mas... Bem aqui dentro Preciso falar uma coisa Que coisa? Que coisa? Quando a gente estava cantando parabéns pro Leleto Ele estava tão feliz Que eu acho que eu fiquei apaixonada Pelo sorriso do Leleto É, o Leleto tem um sorriso bonito Que apaixona qualquer um É, você também é apaixonado pelo sorriso do Leleto? Pelo sorriso, pelo Leleto e pela cara E você, Hulk? Por que você é apaixonado? Eu sou apaixonado pelo... Eu não sei se por que eu sou apaixonado Pela comida Pela comida Eu levo direto comigo Por isso daqui, ó Ah, por isso É, apaixonado por fazer cocô? Não, tu falou que eu sou apaixonado por o vaso Que é a coisa que eu mais gosto De sentar aqui, ó E dormir Prazer, vem aqui Oi Na minha casa a gente dorme na cama E na sua? Na minha a gente dorme na rede Ah, na casa do Hulk dorme no vaso Eu sou apaixonado pela minha bonequinha Ah, você precisa ser uma bonequinha? Eu sou apaixonado pelo tapete de urso Ah, ele é tão fofinho Deixa eu ver Ah, ele é muito bom mesmo Só que eu sou mais apaixonado, aprazido Por uma coisa que você nunca vai me dar Por quê? Pela toalha corda rosa da sua casa Ah, eu posso te dar depois Por que depois e não agora? Quem? O telefone aqui tá tocando Peraí Alô? É o minguado O que o minguado tá falando? Alô? Sim, aqui é do açougue Quê? Quê? Sim, aqui tem perna de porco, sim Ah, tem na área de porco também O minguado tá perguntando isso Ah, braço Braço de porco? Também tem Eu não sou um porco Brasilo O que que aconteceu? O que que ele falou? O minguado passou o trote pra mim Ah, passou o trote Você devia ter perguntado por que que ele é apaixonado Não, ele, ele Ele passou o trote pra mim Perguntando Aí é do açougue? Aí eu pensei que ele tava brincando Aí eu falei Sim Aí ele Tem braço de porco? Aí eu tenho Aí ele Tem perna de porco? Aí eu tenho Tem rabo de porco? Eu tenho Aí ele perguntou se eu era um porco Ai, você não é Mas tem um porco aqui É o Hulk Ah, tá Hulk Desde quando você tem essa roupa de porco? Desde sempre Então Você é apaixonado por porquinho? Eu sou apaixonado por porquinhos E o pessoal de casa? Por que que vocês são apaixonados, hein? Ah Você é apaixonado por cachorrinho? Não Eu só coloquei a máscara Ah, tá Você prefere cachorrinho ou gatinho? Peixinho Ah Hulk, Hulk Vamos nadar no aquário do Brasil? Não, mas eu só cabe um Ah Você acabou com a nossa diversão Ah, desculpa Quer saber, Hulk? Eu acho que você pode ir embora Ah Você tava expulsando da sua festa? Você fez o Brasil chorar No dia do aniversário do Leleto Ah É Todo mundo tá chorando agora Mas Quer saber? Eu vou embora também Prazer Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau